Vem aí mudanças para os motoristas. O presidente Jair Bolsonaro vai hoje à Câmara entregar projeto de lei que altera regras na Carteira Nacional de Habilitação. A Luana Karen está lá no Palácio do Planalto e tem mais informações ao vivo pra gente. Oi Luana, bom dia pra você. O que deve mudar? Olá Carla, bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Bom, a proposta que será apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro aumenta de 5 para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação. Outra mudança está no número de pontos necessários para que o motorista perca a carteira. Atualmente é necessário ter 20 pontos em infrações para que a carteira seja suspensa. A proposta é que essa pontuação dobre e passe a ser de 40 pontos. O presidente, segundo a sua agenda, vai pessoalmente à Câmara dos Deputados entregar o projeto de lei ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Antes disso, o presidente Bolsonaro participa aqui no Palácio do Planalto da cerimônia de entrega de credenciais a embaixadores estrangeiros. Essa entrega de cartas credenciais torna oficial a atuação desses diplomatas aqui no Brasil. Bom, e na parte da tarde, o presidente Bolsonaro participa de mais uma reunião do Conselho de Governo. O grupo, formado por todos os ministros de Estado, discute medidas a serem postas em prática e avalia ações já tomadas pelo governo federal. E hoje de manhã, o presidente Bolsonaro começou o dia cedinho participando da cerimônia de achamento da bandeira no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República. Pelo menos uma vez por semana, o presidente costuma prestigiar essa atividade. Carla, voltamos com você. Obrigada, Luana, pela sua participação. Obrigada, Luana.